A Polícia Federal indiciou 33 pessoas envolvidas no esquema de corrupção para obter contratos com o metrô de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, entre 1998 e 2008. O cartel do setor metroferroviário agiu durante os governos Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. Os indiciados são servidores públicos, doleiros, empresários e executivos de multinacionais, todos investigados por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de cartel e crime licitatório. Cerca de 60 milhões de reais estão bloqueados. Entre os indiciados estão João Roberto Zaniboni, ex-diretor da CPTM, e Arthur Teixeira, apontado como lobista e pagador de propinas.